Minha gente, novas câmeras começaram a ser instaladas no Centro Histórico de Salvador, onde vários registros de assaltos aconteceram no fim de semana, mais uma vez, né? A gente tem falado muito sobre a situação no Centro Histórico, teve mobilização de guarda municipal, instalação de uma subprefeitura aí, um reforço no policiamento, mas infelizmente, Miller Nunes, os assaltos continuam. Será que agora, com essas câmeras, a criminalidade vai diminuir? É o que a gente espera, né, Jéssica, Wanderson? Eu estou aqui falando ao vivo da sede da Prefeitura de Salvador, porque a Prefeitura tomou iniciativa diante dessas últimas ocorrências. A gente mostrou aí duas câmeras que foram instaladas, a ideia é instalar mais duas, isso na Rua do Passo, que é exatamente onde fica localizado aquele casarão que a guarda municipal descobriu que pelo menos 70% das ocorrências de roubo e furto no Pelourinho e no Santo Antônio Além do Carmo, esse casarão é uma espécie de descarte, também de rota de fuga dos bandidos. Eles entram no casarão e lá, a partir de uma parede quebrada, acessam o bairro do comércio. Ou então descartam ali materiais, como bolsas, pochetes, tudo que não serve, não é de valor para eles, eles descartam nesse casarão. Eu vou falar agora com o prefeito Bruno Reis a respeito desse assunto. Prefeito, a guarda municipal identificou esse casarão e, de pronto, vocês resolveram instalar câmeras. Quantas, no total, vão ser instaladas? Boa tarde. São mais de 200 câmeras que serão instaladas no centro histórico como um todo, no distrito centro histórico. Já começamos essas instalações justamente pela Rua do Passo. Duas já foram instaladas e duas serão instaladas ainda hoje. Então, só nesse local especificamente serão quatro câmeras. As imagens já estão disponíveis na nossa central de controle e operações. Além disso, já vamos fechar de imediato o fundo do casarão, que está servindo de rota de fuga para o comércio, como também vamos pleitear a utilização desse imóvel para implantar uma base operacional da guarda municipal. Nós íamos implantar uma outra base operacional no distrito centro histórico e, hoje pela manhã, em uma reunião que nós fizemos do comitê gestor do distrito, nós tomamos essa decisão. Portanto, ali estão ocorrendo a maioria das ocorrências do centro histórico, ocorrências que diminuíram em pouco mais de dois meses, quando a prefeitura tomou a decisão de implantar a prefeitura do distrito centro histórico em quase 50%. E vamos trabalhar a partir do momento que nós dobramos o efetivo da guarda, dobramos o efetivo da equipe de uso e ordenamento do solo, da equipe de abordagem, de todos os serviços da prefeitura. Tenho certeza que, com essa ocupação, a gente vai reduzindo ainda mais esses índices de furto e roubos no Pelourinho, no centro histórico. O que chamou a atenção da gente, prefeito, é que nessa rua, embaixo, tem uma base da polícia militar. Tem a instalação da subprefeitura, tem a presença da guarda municipal. Conversei com o diretor Maurício Lima, ele falou que são 80 guardas municipais. Jéssica, a gente viu a polícia circulando com um motopatrulhamento, a polícia militar, a guarda também municipal, com equipe especializada, mas isso continua acontecendo. Por que, prefeito? Qual seria o motivo, então, de vocês não conseguirem acabar, zerar essas ocorrências? É isso que a gente sabe, né? Nessa responsabilidade, principalmente pela parte de inteligência, para identificar quem está cometendo esses crimes, cabe à polícia civil, cabe à Secretaria de Segurança Pública. São ocorrências e crimes cometidos por mesmos delinquentes, que precisam de uma punição de imediato. A gente espera que ocorra, a polícia está fazendo a investigação. Na divisão nossa, do território, do centro histórico, a Rua do Passo, que tem a base operacional da polícia militar, que tem ali o estacionamento, o 18º Batalhão. Ficou sob responsabilidade da polícia militar, mas a guarda municipal agora vai entrar. Como eu disse, é nosso desejo também implantar uma base operacional lá. Vamos instalar as câmaras e esperamos que possam ser punidos imediatamente, quem está cometendo esse tipo de crime, com a prisão de imediato. Então, as investigações estão em curso, a guarda civil está dando também sua colaboração e apoio, e esperamos que essa situação possa ser resolvida definitivamente. Prefeito, te agradeço. Quem está aqui também, o diretor da guarda municipal, Maurício Lima, eu vou pedir a ele uma orientação até, Maurício, para o turista, para o pedestre, para o morador de Salvador, que infelizmente passa por uma situação como essa. Qual a primeira atitude que ele deve tomar? Agora que vocês têm as câmaras, elas podem servir até em uma possível investigação. O que você orienta as pessoas que passam por ali e ficam até com medo, diante dessas imagens que a gente mostrou, uma mulher na porta de casa, tendo o celular tomado. No final de semana, um jornalista e quatro turistas. O que fazer? Então, qual a orientação que você passa para eles? Boa tarde. Boa tarde, Mila, boa tarde, Jéssica, Wanderson. A orientação é básica de qualquer lugar, é procurar ter cuidado, fazer uso de seus equipamentos com razoável cuidado, não se expor a locais ermos que não tenham tanta gente ali circulando. Então, são essas orientações básicas. mas, no geral, a gente tem uma região do Pelourinho, um centro histórico, ela adequada para que todos ali façam o seu lazer, interajam, curtam seus locais preferidos. E assim, como é que vocês chegaram nesse casarão, descobriram que lá dentro tinha tanta coisa descartada e que servia também por rota de fuga? O casarão, a gente já tomou conhecimento logo que a gente iniciou a operação da Guarda Municipal lá no centro histórico. Ele é conhecido das forças de segurança como uma rota de fuga e a gente fez um estudo detalhado com drones verificando toda a situação dele. Fizemos imagens de toda a rota de fuga e, em conversa com o prefeito, foi definido que a gente faria ali também o vídeo monitoramento. Então, essas são as quatro primeiras câmeras da Guarda Municipal que vão monitorar toda aquela Rua do Passo e o Largo dali do Carmo para que a gente tenha uma operação ainda mais incisiva da Guarda Civil Municipal. Então, agradeço ao diretor da Guarda Civil, Maurício Lima, ao prefeito Bruno Reis. Então, primeiras providências, Jéssica e Vanderson, quatro câmeras sendo instaladas, vão fechar, então, essa parede do casarão que dá acesso para o bairro do Comércio e lá vai ser instalada, então, uma base da Guarda Civil. Eu volto com vocês no estúdio. Muito obrigada, Mila, obrigada ao prefeito Bruno Reis, ao diretor da Guarda Civil, Maurício Lima. Vamos torcer para que essas medidas e outras que venham posteriormente consigam dar um fim a essa insegurança no centro histórico, nesse ponto que é tão importante aqui da nossa capital, mundialmente conhecido, e visitado por tanta gente, precisamos de segurança no Pelourinho Boa, em todo o resto da cidade e do Estado. Intervalo rapidinho aqui no Bahia, meio-dia, na volta.